Como é que eu digo? De gente assim que motiva a gente a fazer o bem ou a se superar. E hoje essa notícia vem de Arassatuba. E eu quero que você que está em fase de vestibular, preste muita atenção. A gente vai conhecer agora uma jovem que conseguiu realizar um sonho. Ela passou no vestibular de engenharia civil e se tornou o orgulho da família. E ela não estudou nas melhores escolas. Ela veio lá, no ensino público. Veja só que história linda para você que está se matando de estudar, achando que não é possível. Veja só, Flávio Zani. Na mesa da sala de jantar, uma cena que se tornou comum nesta casa. A Letícia, de 17 anos, estuda para atingir um objetivo. Passar em uma universidade pública. Um desafio e tanto para quem viveu o ensino médio em escolas públicas. Eu lembro que eu tive uma professora que falou, olha, eu vou investir na sua filha. Ela falou para minha mãe. No ensino fundamental básico, eu simplesmente tive uma defasagem enorme. Não consegui aprender muitas coisas. E aí eu estudei dois anos no SESI, que foi assim, onde eu aprendi realmente tudo. Foi assim, eu aprendi a escrever e fazer as contas de matemática básica na terceira série, por causa de uma defasagem do ensino público. Depois disso, eu voltei para a escola pública e eu terminei desde o sexto ano até o terceiro colegial na escola pública. A Letícia sempre foi muito inteligente. Teve muita facilidade em aprender essas coisas, as matérias da escola. Então, até por isso, ela não era muito de pegar no caderno, não. Penso que isso modificou no final do ano passado, quando ela começou a fazer o cursinho. Até pela influência dos professores, que realmente acreditam nos alunos e incentivam. E houve um despertamento dela, então, para os estudos. Nos últimos seis meses, a Letícia intensificou os estudos, entrou no cursinho e começou a conciliar a preparação para o vestibular com o trabalho. Bem, eu trabalhei em todo o processo do meu estudo, então, eu não pude estudar em período integral. Eu estudava um pouco de manhã, mesmo com algumas dificuldades, porque eu já tinha que sair para trabalhar de tarde muito cedo. Então, eu trabalhava a tarde toda e eu ia para o cursinho à noite, onde eu também conseguia estudar. Em cada momento livre, ela aproveitava para abrir os cadernos e estudar, sempre com o objetivo de entrar em um grupo que, no Brasil, ainda é muito seleto. Apenas 15% dos estudantes brasileiros chegam ao ensino superior e a Letícia sentiu na pele essa dificuldade. No vestibular que ela prestou e passou, 1.085 pessoas se inscreveram, para apenas 40 vagas. Letícia passou em Engenharia Civil na Unesp de Ilha Solteira. Foram 21 candidatos por vaga. Foi realmente uma surpresa, quando eu fiquei sabendo, foi um choque, até minha mãe ficou... Ah, ficou extasiada, foi uma surpresa. Nós ficamos assim, até caía a ficha de que era verdade e que tinha que correr atrás das coisas, porque é muito rápido o período que sai a nota e a matrícula, de falar, não, a gente tem que ir, tem que fazer as coisas. Foi muito intenso. Toda a dedicação dos últimos meses valeu a pena. Agora, ela arruma as malas para morar em uma nova cidade. Já estamos providenciando a carteirinha do transporte para ela vir para casa quando puder, né? Claro, porque nos finais de semana ela vai ter que estudar também, né? Mas quando ela sentir saudade do ninho, ela pode voltar.